E aí galera, tudo bem? Aqui é o Headshot RJ com mais um vídeo para vocês. Neste vídeo galera, com a de WW2, eu vou trazer uma série de vídeos aí para vocês do Gun Gaming, que já está disponível no game agora, jogo de armas, né? Ou Gun Master, ou sei lá o que, Mestre em Armas, cada jogo utiliza um nome diferente, tá? E eu vou tentar trazer esse conteúdo extra para vocês, para ter mais conteúdo de WW2 no canal, beleza? São partidas curtas, mas é um conteúdo bacana aí para vocês, para ter uns vídeos extras aí no canal, para quem curte o COD WW2. E eu vou tentar trazer mapas diferentes do game, né? Eu fiz isso um tempo atrás com o BO3, a galera curtiu para caramba. Não sei se eu vou conseguir ganhar todos, que nem no BO3, né? Mas bora lá, tem um lag de gravação, tem um lag de conexão, lag do jogo. Tá bora, vamos lá, vamos tentar. Boa, dei mole, foi eu que dei mole agora. Simbora. Nossa, caraca, mano. Que azar, velho. Simbora. Que isso, mano, os caras samba, hein? Pessoal, não sei por que a arma está pulando assim, velho. Está atrás de mim. Cadê os caras, mano? Ajuda o redinho, não, velho. Finalmente, velho. Tomei três. Linda. Doze é tenso. Doze tem que ser de perto, né? Nossa, ainda peguei. Que isso, hein? Busquei, hein? Você é louro. Tem muito cara aqui, velho. Esse está na Disney. Alguém me atirou lá de cima. Cara, não morreu, velho. Tu viu quantos tiros eu dei nele? Oi, tem um cara atrás. Linda, red. Aqui é concentração, galera. Porque... É jogo de armas, é isso, cara. Sabia o que eu ia tomar. Só sem vida, então... Queria ir lá para cima que eu tinha a visão melhor. Não acredito, velho. O cara estava na alma. Dei o kill de graça para o cara lá. O cara pegou um kill easy, velho. Beleza. Espera aqui, Pedro. Sabia. Tem dois. Os caras não aparecem, velho. Aparecem, velho. Isso aí. Se esconde não. Se esconde não. É agora, hein? Aí ele entrou, velho. Vem para cá, vem. Linda. Vamos em primeiro. Os caras não morrem. Tem um míssil no pé do cara, velho. O cara sobrevive. Fiquei impressionado com isso. Caraca, mano. Essa foi sinistra. Essa eu fiquei bolado. Vem primeiro. Esse cara é brabo, moleque. Esse cara é muito brabo. Vem o cara para cá. Isso que eu estou fazendo é bem arriscado, né? O cara subiu. Não acredito que ele fez isso, mano. Ele fez eu voltar um nível, cara. Miserável, velho. Toma. Caraca. O cara fez eu voltar um nível, mano. Olha isso. Beleza. Errou. Ah! Esse cara aqui não consegue fazer a gente voltar um nível é muito chato. É muito escroto, mano. O cara lá embaixo que me matou. Entendi nada. Estou empatado. Voltei dois níveis, cara. Bora, 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 bora. Beleza. Essa é a 2 aqui. O cão, moleque. Beleza. Última arma, galera. Estou empatado com o cara. Estou achando ninguém. Corre, 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 corre. Linda, moleque. Você é louco. Redding ganhando para vocês aí. Gustave Canyon. Esse é o mapa. Segurei, ó. Puxou. Não esquece o seu gostei. Eu vou trazer uma série de vídeos aí. Gun Game para você. Gun Master. Cada um fala de um jeito, mas eu conheço como Gun Game. Raiz aí do CS 1.6. Gostei. Compartilha. Comenta. Muito obrigado por tudo. Um abração. Até o próximo vídeo. Fui. É nóis. Valeu. é o próximo vídeo. E aí